Ao vivo do Padre Petrônio, canal Sinoquia do Recanto, Arlindo e Sam Arlindo e Sam Vamos lá, vamos lá Direito do barco, do pé Vai Petrônio Oferecimento Vai Petrônio Se eu jogo forte Petrônio, aí foi bom A gente mandou puxar o balão pra cá Arlindo e Sam Arlindo Os nomes tão difíceis, os nomes jogam muito Jogam muito Olha o jogo Olha o jogo Perdi o jogo Petrônio Perdi o jogo Perdi o jogo Eu só não perdi o que ele é fraco Pespira Eu só não perdi o que ele é fraco Petrônio Eu só não perdi o que ele é fraco Petrônio Eu só não perdi o que ele é fraco Petrônio Eu só usau pé Eu peguei ADRÁLinho Tanto! Tanto, venga! Caralho! Venga, Tanto! Ele tem razão! Ele caiu!